Esta manhã, um homem de 82 anos caiu num poço de um elevador de uma altura de 5 andares. Uma queda fatal para este idoso. Foi neste prédio, na avenida Defensores de Chaves, que esta manhã ocorreu uma tragédia. Um homem com 82 anos, que morava no sexto andar do prédio, chamou o elevador e ao abrir a porta não se apercebeu que a cabine não estava e acabou por cair no poço. Uma queda de 5 andares que foi fatal. No local, a TV Record conseguiu apurar que, na altura do acidente, os elevadores do prédio estavam em manutenção e esta era uma situação recorrente. Tudo terá acontecido por volta das 7 da manhã, mas só às 9 horas é que o INEM chegou ao local e declarou o óbito do idoso. Apesar da tragédia, este caso tem um insólito, a quando do reconhecimento do corpo e, devido às semelhanças físicas, pensou-se que a vítima mortal era outro morador do prédio. Mas a dúvida acabou por desfazer-se quando esse mesmo homem regressou a casa. A polícia judiciária esteve no local durante a tarde a recolher provas. Só por volta das 17 horas é que o corpo foi levado pelas autoridades. Um momento testemunhado pela TV Record. As causas do incidente ainda estão por apurar. No local estiveram a PSP, o INEM, o Regimento de Zapadores Bombeiros de Lisboa e a Polícia Judiciária.